Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus Hoje mais uma aula para quem está iniciando agora o estudo da Bíblia, o estudo da Teologia Lembrando que toda segunda-feira eu coloco aí para você no meu canal uma aula de Bibliologia Terça-feira Teologia Sistemática, quarta-feira História dos Hebreus, quinta-feira História da Igreja E sexta-feira Apologética, hoje segunda-feira Bibliologia, então chega de moleza, vamos trabalhar Eu disse na aula anterior que hoje nós iríamos aprender sobre a diferença entre a Bíblia Católica A Bíblia Protestante e a Bíblia Judaica, então vamos primeiro para o Novo Testamento Bom, o Novo Testamento não tem na Bíblia Judaica, então a Bíblia Judaica é composta só dos livros do Antigo Testamento, tá bom? Então esquece na Bíblia do povo judeu o Novo Testamento E o Novo Testamento na nossa Bíblia e na Bíblia Católica, mesma coisa, exatamente igual Os 27 livros que nós temos na nossa Bíblia você vai encontrar na Bíblia Católica no Novo Testamento, ok? Então se você tem alguma dúvida, quer aprender sobre estes livros, a divisão destes livros em biografia, história, as cartas e profecia Então você acessa aí as aulas no comecinho de Bibliologia, você vai ver essa divisão, tá bom? Dos 27 livros, ok? Então, recapitulando Bíblia Judaica, não tem o Novo Testamento, ok? Bíblia Católica, Novo Testamento, 27 livros Bíblia Protestante ou Evangelica, Novo Testamento, 27 livros Ok? Tranquilo? Mesmo conteúdo Agora vamos para a Bíblia Judaica A Bíblia Judaica, ela é dividida de forma diferente da nossa Bíblia Então eu vou colocar aí na tela a primeira divisão Que no hebraico eles chamam a Torá, que quer dizer a Lei A Lei são os cinco primeiros livros que tem na nossa Bíblia e também tem na Bíblia Católica Exatamente iguais, os cinco livros, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio Ok? Então, tudo igual Agora, a segunda parte da Bíblia A Bíblia Judaica, chamada de Nevin Que são os profetas Nós vamos encontrar Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel E os doze, que nós chamamos profetas menores Ok? Então, mesmo conteúdo Agora, os escritos, que é o Ketuvim No hebraico é dito assim Nós vamos encontrar Olha aí na tela Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras, Nemias e Crônicas Tudo bem? Então, veja Este conteúdo Que eu acabei de citar Todo ele Ele é exatamente igual na Bíblia protestante Na Bíblia evangélica Exatamente igual Ele só é distribuído de forma diferente Depois nós vamos aprender Por que esta distribuição é diferente Mas o conteúdo é exatamente o mesmo Porém, porém Na Bíblia católica Nós vamos encontrar Sete livros a mais Vamos encontrar Um acréscimo em Daniel E um acréscimo em Ester Então, estes sete livros Que estão na Bíblia católica Mais o acréscimo de Daniel e Ester Os acréscimos de Daniel e Ester Nós não encontramos Na nossa Bíblia Na Bíblia evangélica E nem na Bíblia do povo judeu Nem na Bíblia do povo judeu E quando isto ocorreu Nós vamos aprender História da igreja Que após a reforma A reforma A reforma protestante Vou usar este termo Que aconteceu em 1517 A data oficial O ano oficial 1517 Com Martinho Lutero A igreja católica Começou a perder muitos adeptos Muitos fiéis Então ela fez A contra-reforma A contra-reforma Esta contra-reforma Ela demorou Mais ou menos Ela teve o tempo De duração De quase 20 anos O início se deu No ano de 1545 Na cidade de Trento E ela coloca Como sendo oficiais Estes sete livros Que eu vou citar O nome deles agora Então agora Nós vamos Para a nossa Bíblia Então a lei Que é a Torá Para o povo judeu Para nós Nós chamamos também De lei Ou Pentateuco Que é igual Na Bíblia católica O livro de Gênesis Levítico Números de Deuteronômio Nós já aprendemos Agora Muita atenção Agora Nesse slide Os históricos Olha aí Josué Juízes Ruth Primeiro Segundo Samuel Primeiro Segundo Reis Primeiro Segundo Crônicas Esdras Nemias Olha aí Agora aí Tobias E Judite Estes dois livros Tem na Bíblia católica Mas não tem na nossa Depois vem Esté Primeiro E Macabeus Tem na Bíblia católica E não tem na nossa Foram oficializados Pela igreja católica No concílio de Trento Que teve início Em 1545 Tá bom? Agora vamos para os poéticos Jó Salmos Provérbios Eclesiastes Cantares Agora sabedoria Eclesiástico Não tem na nossa Bíblia Nem na Bíblia do povo judeu Só na Bíblia católica Que foram oficializados Neste concílio que eu falei Concílio de Trento Porque é da cidade de Trento Agora os proféticos Isaías Jeremias Lamentações Baruque Não tem esse livro na nossa Bíblia Nem na Bíblia do povo judeu Só tem na Bíblia católica Depois vem os demais livros Dá uma olhadinha aí na tela Se você perdeu essa matéria Só pegar os primeiros vídeos Ou entrar aí no meu playlist De Bibliologia Já estão separados aí Tá bom? É só recapitular Agora Eu vou colocar na tela Os livros que eu falei Que estão a mais na Bíblia católica Dá uma olhadinha aí no slide Tobias Judite Primeiro e segundo Macabeus Sabedoria Eclesiástico Baruque Acréscimos em Daniel E Esther Muito bem Agora Por que nós chamamos Apócrifos? Apócrifos Porque nós não consideramos Esses livros Inspirados por Deus E por que nós não os consideramos Livros inspirados por Deus? Porque basta você Começar a ler esses livros Você vai perceber Erros geográficos Históricos E doutrinários E doutrinários Que é o mais grave Ora Se a Bíblia é a palavra de Deus Existe até um tópico Que nós vamos aprender Sobre a inerrância da Bíblia Se ela é inspirada por Deus Ela não pode ter erros E nós encontramos Estes erros Nesta Bíblia Estudando a história da igreja Que é a matéria de quinta-feira Nós vamos aprender Nós vamos aprender Por que a igreja católica Fez questão De considerar estes livros Também como parte do cano Ok? Nós vamos chegar lá No fator histórico Mas por enquanto O importante é saber isto Então você lendo os livros Pode ler os livros São interessantes Tem informações Históricas relevantes Vale a pena ler estes livros Mas você vai perceber Estas falhas E nós Do ICP Colocamos no rodapé No rodapé Lendo o livro No rodapé Quando nós encontramos Informações Erradas Por exemplo Erros geográficos Históricos Ou doutrinários O que o ICP fez? Quando a Bíblia Termina no livro De Apocalipse Então termina No livro de Apocalipse O Novo Testamento Nós colocamos Um apêndice Neste apêndice Tem mais de Quatrocentas páginas De estudo E No começo Nós já colocamos Uma explicação Por que estes livros São considerados Apócrifos E cada livro Na íntegra O texto do livro Na íntegra Para você ter oportunidade De conhecer Esse material Sem precisar Adquirir uma Bíblia Católica E no rodapé Como eu disse Os comentários Dos versículos Que trazem erros Ok? Então se você quiser adquirir um exemplar É só Acessar o nosso site E lá tem mais informações Sobre esse material Então quando termina a Bíblia Muito importante Salientar isso Terminou a Bíblia Em Apocalipse Que é o último livro Do Novo Testamento Aí 500 páginas No nosso apêndice Quase 500 páginas De estudo Vários assuntos Para você aprender Entre eles Os livros Apócrifos Ou seja Os livros que estão A mais na Bíblia Católica Na íntegra E comentários Para você entender Por que Nós os consideramos Apócrifos Nós entendemos E lendo o livro Já percebemos Que de fato Não são inspirados Por Deus Tá bom? Então esta é a diferença O Novo Testamento Católico É igualzinho o nosso O Antigo Testamento Que é a Bíblia Do povo judeu É igual A nossa Bíblia O conteúdo É o mesmo Só a divisão Que é diferente Mas é o mesmo Conteúdo E na Bíblia Católica Tem esses 7 livros a mais Que não tem na nossa Bíblia Nem na Bíblia Do povo judeu Tá bom? Então se queremos Saber mais Sobre o nosso curso A distância E sobre a nossa Bíblia Como adquirir um exemplar Acesse o nosso site Que é o www.icp.com.br www.icp.com.br E para receber Aquele super desconto Você que não pede Uma aula É só enviar Um e-mail Para mim O desconto Pode chegar Até 50% Tá? Envie um e-mail Dizendo que você Assiste as aulas E quer o desconto Especial Que eu falei Envie um e-mail Para Teologia Arroba www.icp.com.br Pode também Por meio do WhatsApp É o 21 98622 3266 Deixa eu remitir 21 98622 3266 Tá bom? Tô indo embora Forte abraço E fique na paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Tô indo embora 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 Tô indo embora